Perguntas, né? Sim. Que você contasse, então, um pouquinho do que você faz e se não é o que você está fazendo nesse instante, porque você falou que está no momento de transição, o que você fazia? O que eu fazia? Então, há sete anos atrás, eu comecei a criar uma escola, comecei a fundar uma escola, que é lá em Piracanga, em Bahia, a escola em Kiri. Há anos, foi uma experiência incrível, muito legal, descobri muita, muita, muita coisa sobre crianças, sobre educação, foi aí que desenvolviu muita coisa dentro. E agora, depois de sete anos, saí da escola e estou trabalhando mais em um movimento que não tem uma escola ou uma forma, é mais um movimento da educação consciente para qualquer lugar. Para um hospital, para um campeonato, para uma escola, ou para você em casa, entendeu? Ele não depende de forma, é um movimento para uma educação viva e consciente, eu chamo ele assim. Então, tem cursos, tem treinamento para professores de escola, tem apoio nas escolas que foram criadas, porque a partir daquela escola que a gente criou em Piracanga, foram criadas mais de 20 escolas já. Então, a gente dá esse apoio para as escolas, não? E a gente está abrindo várias formas de trabalhar, como a sensação é como se não tem mais uma forma. Agora, é a essência que está dentro da gente. Então, tem muito trabalho com os pais, com qualquer pessoa que não tiver um filho, entendeu? É trazer essa educação consciente dentro de você. É você se conectar com, lembrar de quem você era, né? Lembrar da criança que você era e, a partir daí, trazer uma nova mirada, uma nova compreensão. Então, o meu trabalho é muito na relação com o adulto com a criança e com o adulto com a criança que tem dentro, né? Certo. Perfeito. E o que te inspira a fazer isso aí? Fala um pouquinho aí da sua jornada, assim, que te levou a ter esses insights, assim. Fala um pouquinho aí dos seus up and downs, dos seus sucessos, dos seus fracassos. Sim. Então, na verdade, eu nasci... A minha mãe tem minha infância há 34 anos. Eu tenho 35 anos. Então, quando eu nasci, eu estava muito na minha infância, né? Com crianças, psicólogos, interpretação de desenhos, escola para pais. Eu nasci nesse ambiente, né? O meu pai também tem esse lado de cuidar das crianças, pegar as crianças da rua, catar os piolos, essas coisas. Ajudar eles a ler e escrever. Como que meus dois pais me abriram muito esse... Foi uma escola da minha infância toda. E quando eu tinha um filho, nasceu como com você. Nasceu a necessidade real pra mim, né? De procurar alguma coisa que fizesse sentido pra mim. Aí eu fui à procura, viajei por muitos lugares, visitei muitas escolas, viaci em muitos países, à procura de alguma educação que fizesse sentido pra mim. E não encontrei. Então, aí eu me propus a fazer. Ok. Foi muito bom que nessas viagens eu reconheci o que eu não queria. Mas o que eu queria não estava feito, sabe? Aí eu me resolvi, me decidi a criar, a fazer. E é criação mesmo, não tem... A gente... Eu me inspiro muito com o José Pacheco. Me inspiro muito com a Ana Tomás. Também com o Maurício Brunica, de Equador. Mas é uma criação mesmo. Eles são minha inspiração, minha base, mas o que eu faço é uma criação mesmo. Entendi. E quando você falou que mais de 20 escolas foram criadas, então eu quero entender isso. Elas foram criadas ou elas foram recriadas ou replicadas? Mas o que essas outras escolas que nasceram, vamos dizer, inspiradas no modelo de piracanga, elas repetiram piracanga e isso é impossível? Como é que é isso aí? Não. Não, se elas repetiram piracanga porque elas não entenderam nada. Não é para repetir, é para você criar aquilo que está entendido para você. Claro. Por isso que é uma escola livre, uma escola viva. É consciente, não é? Se você vai repetir o que alguém já fez, você não está vivendo a tua verdade, né? Você está... O que a gente fez... O que a escola deu para todas essas outras escolas foi uma base, foi uma segurança, né? Foi um apoio, foi uma inspiração, foi uma prova de que dá certo você fazer aquilo que você sonha, né? Certo. Mas não pode ser uma réplica, senão você não entendeu mesmo. Claro. Então, aproveitar isso aí e te perguntar como é que tu vê, assim, a educação hoje, assim, falando-se de replicação. Assim, para muitos já é óbvio, mas, assim, eu queria ver como é que você vê o que está acontecendo, assim, hoje? O panorama. Olha, eu sinto... Isso, na verdade, na nossa vida o tempo inteiro. A gente, como se habitua a repetir o que já foi feito, né? Até o teu próprio dia, ele está cheio de... Cheio de repetição, né? Do que você fez ontem. Eu sinto que é um pouco a procura de segurança, não sei, alguma coisa assim que a gente faz, né? Mas aí é onde eu vejo a educação que não está viva. Por isso que eu chamo de educação viva, porque é uma coisa que está viva. Ela está sendo criada e está modificada e está vivendo todos os dias, está mudando todos os dias. Então, um exemplo bem simples. Uma criança... Se você olha para uma criança e você vê que ela é, imagina, muito ativa. E você já coloca isso na criança e dentro de você. Ah, essa criança é muito ativa. Essa criança amanhã vai ter que continuar sendo ativa. Então, aí você já vai limitando pelo velho. E não está aberto ao não. Claro. A criança pode ser muito ativa. Ela está muito ativa agora, mas talvez daqui a 10 minutos ela está muito tranquila. Então, a gente... Como se na tentativa de sentir segurança, sabe? A gente caminhar por um espaço seguro, a gente tende a trazer o detrás, o passado, colocar na frente. Ah, então eu sei para onde que eu estou indo. A minha sensação com a educação, eu nunca sei para onde que eu estou indo. Eu estou indo para um espaço vacio o tempo inteiro. É muito legal. Claro. É mais do que eu... Se você diria que eu... Se existe uma técnica, o que é observar, é ouvir, é parar. Como é que tem a técnica? Sim. Sim, é isso. É você se retirar e ficar em silêncio e na observação. E se observar. Tudo aquilo que... Assim, a gente... Eu sei que as crianças são muito... Muito... Muito? Muito puros. Muito puros. Eles... São nosso espelho. A criança está... Ela sente o que você está sentindo. A criança não está tão separada um do outro, como a gente, né? Certo. Eu penso que um bebê chora e o outro bebê começa a chorar logo. Não é porque... Porque sentiu... Ah, sentiu a dor do outro. É porque realmente não se sente separado. É uma coisa só, né? A gente já se sente... Já se sente mais separado. Então, quando você está com um grupo... Para mim, um grupo de crianças... O curso de espiritualidade mais intenso que eu já fiz na minha vida é ficar sentada observando crianças. Você... Você observa as crianças, elas vão ter refletido o tempo inteiro aquilo que você precisa de... De soltar. Que você precisa de evoluir dentro de você, sabe? Para mim, essa é a ferramenta mais poderosa. Observação. Contemplação. E tudo que isso gera em você. Imagina você, adulto, que está habituado a... A... Ter uma relação... Que a gente está habituado a ter uma relação com a criança como... De ser superior. De ser... A gente que não tem a razão. A gente que sabe como funciona. Entendeu? Quando você se abaixa... Se abaixa e silencia... Uh... Essas partes de você ficam agitadas, viu? Começa tudo a pular dentro de você. Puxa, imagina aí. Mas para mim é... É o caminho que eu conheço. É a observação. Uhum. Uhum. Não, você me faz me... Assim, me refletir... Fazer refletir um pouco como pai, assim, né? Em que quantos... Todos os momentos, né? Que... Não, o pai é que sabe o quanto... O quanto está bom de fazer certa coisa. Porque na medida dele... Mais vai fazer mal ou sei lá o quê, né? E... Embora seja, muitas vezes, assim... Quase uma equação matemática... Acho que a equação matemática, às vezes, se faça, né? O que você está falando. Pela crença nela do que realmente... Ah, se você comer aquilo, você vai passar mal. Tipo... A coisa, às vezes, é tanto na... É tão mais na crença do que aquilo vai... Você entendeu o que eu estou falando? Tipo assim, do que realmente... Então... Não sei se ficou claro, assim... Porque a gente tem... A gente tem essa tendência de trás para afetar a nossa criação, entendeu? A nossa criação como pai. No momento que você tem um filho, você começa a se assemelhar muito ao teu pai, né? Ou à tua mãe. Sim, sim. Porque é muito difícil você andar com um tecido branco na tua frente, sabe? Tem que ter muita coragem para fazer isso, sabe? Dá insegurança dentro, porque não tem onde você se agarrar, sabe? Não tem uma base, uma coisa sólida para você se agarrar. E as crianças se las à frente o tempo inteiro. Ah, goodness. Para ela, tudo é possível. Ela quer ir para a praia, está chovendo, ela olha para fora e fala... Não está chovendo, não. Para ela, tudo é possível. E mesmo que estiver chovendo, não importa, né? Tipo... Não importa. Ela pode ver que não está chovendo. Não, eu acho que é isso... É, para eles? Para eles, desculpa. Que para eles é tudo possível. É a gente que educa nossos filhos a pararem de acreditar. É a gente que dá a mão com muito carinho e leva eles para pararem de acreditar. Para pararem de acreditar em eles mesmos, né? O que eles estão sentindo. Imagina o ser humano, cada um é tão diferente. Olha, eu tenho uma irmã gêmea, idêntica a essas duas. A gente é muito diferente. A gente é muito diferente, sabe? Lá dentro, a gente é muito diferente. Então, cada um... Cada um é uma coisa muito rara, sabe? Só que a gente tem criado uma educação, uma forma de ir para frente, de ficar todos iguais. De limitar essa... A gente tem medo do novo, na verdade. Até quando você muda muito, as pessoas pensam... Nossa, ele está estranho. O que aconteceu que ele mudou muito? É estranho mudar. Louco, né? É como se você é alegre, então você fica alegre para sempre. Se você é raivoso, você fica raivoso para sempre. Entendeu? A gente sustenta isso, né? Aí as crianças não, elas são soltas. Elas são... Elas fecham a cara para você e dois minutos depois estão dando um abraço. Elas não se apegam a nada disso. Mas a gente, com muito carinho, vai guiando elas a se apegarem às coisas. E vai condicionando elas a serem de um jeito... Determinar o jeito que você... Que louco, né? Uau. Pois é... Você fica de um jeito dominado. Desculpa? Você fica de um jeito determinado. Já. É, e a educação... Eu perdi de novo, desculpa. Eu brinco. Você está determinado a ficar assim para sempre. Nossa. Em algum lugar aqui. Não te escutei. Não te escutei de novo. Eu falei. Que em algum lugar é isso. Você acaba ficando determinado a ficar assim para sempre. A não mudar, entendeu? A não evoluir, na verdade. Porque evolução é isso. É mudança. As crianças, para elas é mais fácil também. Porque elas estão evoluindo. Elas veem. Está crescendo. O pé, a mão, o rostro está mudando. A mudança é visível. Mas quando a gente fica já assim, que a mudança já não é tão visível. A gente vai cristalizando, né? E vai se habituando a ser de um determinado jeito. E vai se acostumando com isso. Porque a mudança já precisa ser mais consciente. Porque a gente já tem uma altura que vê o mundo de outro lugar. Então, a gente já tem mais consciência, né? Para manter as coisas, para manter a mudança fresca, né? A criança tem a mudança por natureza. Não tem como. Ela evolui o tempo inteiro. Para ela é muito simples. Mas vai se guiando uns aos outros para sair desse caminho. Um pouco, o meu impulso é de acordar isso, sabe? Dentro da gente, sabe? Dentro da gente. Porque eu não posso fazer nada pelos meus filhos, na verdade. Se eu não fizer por mim, não posso fazer por eles. Porque eu sou exemplo para eles. Se a minha filha vê que a mãe fica igual, os anos inteiros, negando a evolução dela e encaixotada em uma forma, a minha filha vai fazer o mesmo. O mesmo que eu falar, filha, seja livre. Vive a tua vida. Mude o tempo inteiro. Não dá. Porque a gente sabe que eles aprendem com exemplo. Não aprendem com o que você fala. O que você fala não tem muito. Por isso que a gente não fala muito com as crianças também. Não explica muito as coisas. Melhor botar essa energia para você fazer, sabe? Fazer acontecer dentro de você. E esse é válido para ele dentro de você. E tua filha se transforma. E não é que você sentou e falou, olha filha, eu já vi que tem... Está cortando agora, Ivana. Está cortando a ligação? Puxa, eu perdi tudo o que você falou. Estou entusiasta da mente. Eu perdi tudo o dia inteiro, sabia? Que bom. Muito bom. Sim, mas tu vinha dizendo uma coisa e aí cortou justamente no meio. Está bom. Eu não sei mais o que era. Tá, passou. Puxa, ouvindo tu falar e dessa mudança e de como as crianças absorvem e aprendem. Com exemplo. Então não basta não belos sermões e belas palavras e disciplinas rigorosas se nada disso está embasado no exemplo. E hoje está se falando muito de desescolarização e de menos é mais. e não falar muito não dar instruções. Há pouco eu estava assistindo o Sugata Mitra falando que quando ele instalava os computadores dele na parede as crianças o que você está fazendo? Ele falou é, estou colocando aqui mas para quê? É, para colocar aqui. Mas e como é que funciona? Olha não faço a mínima ideia e aí eu estou indo embora. ou seja deixar tudo para eles descobrirem mas o quão ansioso ficamos ainda em querer mostrar em querer dizer não, não vai por ali que pode ter cobra e não sei o que e olha cuidado com aquilo ali olha está pontudo raspa aqui não sei o que e eu entendo que um pouco disso é o nosso é o nosso zelo é o que você falou a gente dá com amor com todo o carinho né damos com todo o carinho e no entanto estamos levando para aquele caminho que é às vezes muitas vezes restritivo né então eu acho que é isso o que você está apontando é que essa observação de si né até onde vai é medo que a pessoa realmente é carinho é zelo é cuidado e até onde já começa a ser medo né por por ver o outro autônomo realmente liberto e não dependendo do nosso carinho ou seja da nossa proteção para ser feliz né é o tipo que a gente confunde tem uma guiança que a criança precisa então ele precisa que você guie ele em como funciona esse mundo entendeu para a rua não pode põe o casaco que está frio essas coisas né é isso que você te oferece para comer sei lá é hora de dormir tem que escovar o dente a criança nem está pensando que quando formar ele nem sabe o que quer ser mais velho ele nem pensa muito então não faz sentido mas para você que está aqui há 30 e tantos anos 40, 50 anos é justo você explicar você guiar o teu filho em como funciona a matéria como funciona esse mundo sabe como são as reglas desse jogo sabe olha na água sei lá 3 anos não na praia sozinha não pode 14 anos sim você pode surfar hoje sei lá né mas a gente tem confundido um pouco a criança porque o que eu tenho observado que os pais hoje que precisam deixar os filhos em liberdade eles tiram essa criança retiram das crianças essa criança e as crianças ficam perdidas e como que elas chegaram no jogo tem um tabuleiro aqui ninguém me fala as reglas então eu preciso descobrir por mim e aí fica batendo caindo machucando entendeu fica com falta de limites falta de ordem né fica sozinho solto como perdido né mas tenho outra a outra guiança que eu vejo que é onde os pais se estão interferindo e na minha perspectiva a gente não tem que interferir mesmo que no que na expressão dele o que que eu tenho que fazer o que que como é que eu tenho que ser o que que eu tenho que sentir então é partilha não seja egoísta dá um beijinho na vovó olha conta pra amiga aquilo que você o que que te regalou a vovó ontem essa interferência tá nossa você é dançarina de ballet você vai ser uma grande dançarina de ballet e condicionando a expressão diária pequena das crianças entendeu aí onde é interfiriendo né de repente uma criança hoje tá dançando ballet linda maravilhosa e amanhã ela vai cortar madeira e faz parte porque cada um sabe dentro de si aí onde eu vejo tem a guiança interior mas também tem a guiança dos pais que receberam a criança indefesa no mundo né só que eu vejo que tá trocado a minha sensação é como se o mundo tá virado de cabeça pra baixo acho que tá virado mesmo exatamente o contrário quando a gente quer liberdade pros nossos filhos né que eu vejo mais é um movimento bem complicado porque eu vejo até mais grave aqueles pais que procuram dar liberdade aos seus filhos e retiram essa prefiro um pai autoritário que um pai que não que não tá liderando seu filho sabe porque a criança se sente abandonada acaba ficando agressiva acaba ficando hiperactiva acaba ficando com um monte de histórias eu tive um desses eu fiz isso o filho de 14 anos eu não vi direção nenhuma até os 8 anos dele e uff uff depois de arrumar não foi fácil não não tá sendo fácil ok interessante interessante esse feedback pois é isso me faz repetir muito porque eu sou o perfil mais pai autoritário mesmo só que é uma coisa um pouco ambígua porque ainda comigo acabo sendo mais rígido com o outro às vezes do que consigo mesmo aquela ambiguidade do perfil autoritário mas interessante ouvir você falar isso porque num certo sentido que tive um pai autoritário também foi o que me me manteve assim não tão fora do prumo no sentido até de perigos e coisas assim que eu poderia ter me envolvido porque tive uma certa assim uma uma proteção vamos dizer assim um pouco além do que os meus amigos por exemplo o que o que a gente está reagindo a essa geração nossa a gente está reagindo a esse autoritarismo porque ele não vem é uma autoridade e autoritarismo são coisas diferentes autoridade ela não vem ela não vem de uma personalidade querendo reprimir o outro entendeu autoridade ela vem de um alinhamento dentro de você outra história ela vem de uma ordem dentro de você ela vem de um lugar muito tranquilo ela vem de um lugar muito neutro ela vem do puro serviço autoritarismo é outra coisa autoritarismo é quando o pai quer está misturado com você quer reprimir você porque incomoda a tua liberdade sei lá vem de outro lugar vem de uma mágoa dentro vem de uma reação autoridade vem de um lugar muito impecável são coisas diferentes mas por isso que a gente reage ao autoritarismo normalmente os filhos de pais autoritários acabam com seus filhos acabam soltando ele demais por medo de não fazer o mesmo mas porque está tudo confuso na verdade eu vejo muito que a gente precisa fazer as partes com autoridades fazer as partes com limites com reglas mas esses limites essa regla limites que não limitam reglas que não bloqueiam você autoridade que machuca você é outra coisa é o que dá segurança é o que dá uma ordem é o que dá uma contenção nesse mundo tão amplio você tão pequeno num mundo tão amplio precisa de contenção tudo é contenção você vem tem um corpo que te contém você estava na barriga contido a casa contém tudo tem contenção o mundo contém a aura do mundo contém tudo contém a gente precisa dessa contenção mas uma regla um limite que não limita é aquele que fala você não pode correr dentro de casa mas pode correr lá fora tem espaço para você fazer aquilo e o meu trabalho como um adulto é apoiar o talento da criança é apoiar é apoiar a evolução dela mas aí que a gente se confunde também porque a gente pensa que apoiar a evolução da criança é direcionar ela para o que eu penso que é bom para ela para mim apoiar o talento da criança é apoiar o que vem de dentro dela é dentro dela mesmo aí que eu vejo que precisa se retirar e silenciar para você descobrir esse olhar para poder ver o que vem de dentro dela mesmo e não o que vem da tua mente ou do teu desejo da tua expectativa da tua projeção em cima da criança mas o que vem de dentro dela ok ela precisa de correr então minha responsabilidade é arranjar um espaço para ela poder correr porque ela sabe o que precisa olha eu tenho visto crianças se curar de coisas muito complicadas mesmo e elas se curam de forma muito fora da razão muito irracionais mesmo quando você prepara o espaço e permite isso acontecer é muito legal o que acontece porque você vê um mestre dentro de cada um eles sabem o que fazer com eles próprios só precisam que você dê o espaço mesmo que você se retire um pouco dê o espaço e apoie sabe ok ela está pintando muito precisa tinta precisa experiência com ela as mães ficam bravas né porque o filho suja a roupa o filho é criança de dois três quatro cinco seis oito anos precisa disso água areia barro precisa se sustentar então para mim uma educação consciente você ter consciência daquilo que você está dando para ele entendeu você dar de uma forma consciente mesmo apoiar aquilo que ele está pedindo que às vezes é um desafio para você a minha filha a gente morava em Piracanga toda areia e ela queria patinar ela queria usar bom a gente fez um pedacinho de semento e não era confortável mas ok ela precisava patinar agora a gente veio para um povoado que tem semento por todos lados a minha filha patina é incrível como ela está patinando ela adora fazer aquilo ela fala que quer patinar o resto da vida dela mas o meu dever como mãe é apoiar isso é apoiar enquanto for possível também vou agora virar doida com três filhos corriendo para todos lados um que patinar outro que surfar mas na medida do possível é acessível para mim para mim é um é um assunto é como um assunto que ocupa uma porcentagem muito grande dentro de mim ocupa uma porcentagem muito grande nas minhas prioridades claro porque o que meus filhos precisam eles precisam não o que eu penso eu penso que para ela seria bom aprender inglês agora porque depois quando ela for viajar já sabe falar inglês mas ela não está nem aí para o inglês ela quer patinar é isso que ela está vibrando hoje sim talvez um dia ela vai patinar para os Estados Unidos e ela aprende o inglês que eu tanto queria que ela aprendesse sim e de uma maneira muito mais orgânica e no tempo dela é que ela está pronta para absorver eu estou achando muito eu estou achando muito incrível essa conversa que está me fazendo está sendo uma introspecção para mim também e quero te agradecer por esse tempo por essa atenção porque é fantástico te ouvir e falar que tu não viu nada que havia sido criado e foi lá e fez certamente isso você está se referindo a Piracanga seus filhos começaram a ir vamos dizer assim em escola em Piracanga não é isso? escola em Piracanga sim mas a minha busca a minha procura tudo começou na verdade quando eu tive meu filho que foi com 20 anos ok que hoje está com 14 hoje ele está com 14 e hoje ele está indo na escola tradicional ele entrou agora numa escola normal aqui 14 anos ele nunca foi para a escola nunca ficou quatro horas sentado pensando em coisas que não faziam sentido para ele ele agora ele quis ir para a escola e está sendo uma experiência muito interessante sabe muito interessante porque ele está eu vejo que quando você vai crescendo na altura e você vai crescendo aqui na abertura então ele já está ligado em a perfeição do outro em que o outro tem conhecimento que ele não tem ele já quer ele já quer absorver do mundo as coisas para se preencher ele ele já está pensando num futuro antes de pensar num futuro agora ele já está pensando ele já está vendo que está crescendo o pelo então ele já sabe que vai virar homem é muito interessante então ele está empolgado em se se alimentar agora que não tem nada para fazer ele quer se alimentar é muito louco muito diferente a adolescência dele que eu estou observando com a adolescência que eu vejo normalmente que com 14 anos você quer fugir da escola com 14 anos você quer entrar na escola é muito engraçado claro porque tu está cheio e ele está entrando ele está entrando e ele vai para a escola porque ele quer aprender e ele está se esforçando para ele se ajustar a isso tudo é um desafio e não só isso sino que também está indo super bem ele tira a nota super bem está super bem super bem mas porque ele quer ele está na aula escutando o que o professor está falando louco né porque a gente é tão básico e a gente passa anos e anos indo para a escola e não consegue escutar o que o professor está falando você está ali sentado esperando o tempo passar muito engraçado ele não ele está escutando então ele não precisa nem muito esforço ele está presente no que ele está fazendo sim sim e as mais novas continuam também na escola ou também continuam na proposta mais livre ela está na escola livre aqui em Uruguai que a minha mãe depois de anos de ter uma escola que alfabetizava criança inspirada na gente lá uau fechou ela nem fechou a escola dela ela deixou a escola dela funcionando e foi criar outra escola escola livre fantástico então a sua mãe criou uma escola livre no pueblito que vocês estão sim e minhas filhas estão lá uau mas é muito privilégio daí né tal filha tal mãe tal mãe tal filha não é muito privilégio muito mesmo ela fez um trabalho incrível ela está fazendo um trabalho maravilhoso no povoado inteiro porque imagina uma escola assim ela repercute no povoado inteiro claro e deixa eu te perguntar essa escola é uma escola que tem um apoio aí do governo assim de alguma coisa é uma escola particular como é que funciona isso é uma escola particular é acho que não é uma escola particular é uma associação de pais ok a associação de pais fantástico e aonde as crianças estão sendo alfabetizadas mas no tempo delas sendo as protagonistas vamos dizer assim do seu processo de aprendizagem é isso? é elas não estão sendo alfabetizadas assim ok é muito engraçado aprender a ler e escrever menino você acha que a gente precisa seis anos de ficar sentado quatro horas todos os dias para aprender a ler e escrever meu Deus é muito pouco isso aprender a ler e escrever olha a complexidade que a gente tem dentro aprender a ler e escrever é uma coisa muito pequena para nós muito simples mas eles aprendem sozinhos porque na verdade dificuldade de aprendizado a não ser que você tenha algum bloqueio mesmo eu não tenho observado criança com dificuldade de aprendizado mas sim com algumas dificuldades de alguma história na vida dela que se interpõe no aprendizado tipo no outro dia tinha uma criança que não sabia dividir não conseguia dividir ela ficava muito nervosa para dividir sabia sumar multiplicar restar tudo mas dividir aí quando ela dividia e sobrava sabe quando não dá certo a conta sobra um pouco ela não via que sobrava ela via que faltava olha que engraçado ai meu Deus eu ficava muito nervosa e agora faltou não deu certo eu fiz errado aqui faltou observando ela a gente foi descobrir que ela tem muitos irmãos ela é a mais velha se sente responsável por todos e está sempre preocupada com o que dê para todo mundo tem medo da falta para os irmãos esse é o bloqueio que ela tem não é o problema de aprendizado bloqueio é um lugar que não tem racionalmente não tem muita ligação e você só pode ajudar mesmo e compartilhar quando você desenvolve através dela eu preciso olhar através dela eu preciso olhar para ela se eu olhar como professor essa menina não consegue e eu explico para ela e tento forçar ela para ela compreender eu só vou reforçar o bloqueio nela não vou chegar na semente do negócio é como a educação toda conjunta o corpo a mente a alma as emoções todo conjunto não é a mente só como a medicina está indo um pouco para lá também você vai no oculista e ele trata só do teu olho se você procura uma medicina alternativa você vai tratar o teu olho e você vai talvez massagear o dedo para sarar o olho não é? porque a medicina alternativa ela já compreende um todo a educação é a mesma coisa que eu vejo esse movimento a educação tradicional ela separa muito as coisas o aprendizado está na escola quatro horas você sentado aprendendo como assim? quando você cai na rua não está aprendendo? quando você dá um beijinho na vovó você não está aprendendo? então para pensar você tem que estar sentado depois a gente fica velho peraí, peraí, peraí peraí que eu preciso sentar para pensar como assim? você não pode pensar andando em bicicleta não? a gente acaba separando as coisas eu sinto que agora está um momento de integração vai tudo junto a educação não está separando se a menina tem dificuldade em matemática alguma coisa está acontecendo com ela em outra história isso é um reflexo é assim então quando as crianças têm um espaço fértil para elas viverem vivenciarem as suas histórias e resolverem as suas histórias por si próprios aprendizado menino não é uma coisa não é um esforço não tem que sentar para aprender está tudo no ar está tudo ali eles aprendem tudo sozinhos ninguém tem que ter uma aula de alguma coisa isso eu falo com os pequenos mais velhos eu vejo que meu filho com 14 ele já precisa de aula porque ele já já vê o mundo já vê talento já é outra coisa já quer se refinar já sabe que está virando homem já é outra coisa mas os pequenos e pequenos você está falando até o que os 10 anos mais ou menos 11 12 anos e eu não quero falar muito de anos porque as pessoas tem a tendência a colocar anos e não são anos são crianças e cada um é cada um de repente tem uma criança com 11 anos que está ainda está ainda em um espaço muito pequeno e está ainda vivendo suas experiências bem você pergunta você já teve 7 anos né quando a gente é pequeno você já falou inglês sem saber inglês e alguém pergunta o que você está fazendo falando inglês e outra pessoa fala mas isso não é inglês claro que é inglês você sente a perfeição dentro de você a menina está dançando balé toda torta a professora fala põe o braço direito e ela põe o braço direito do jeito dela não assim não direito assim e ela põe direito assim para ela tanto faz porque para ela está tudo direito dentro dela ela é a dançarina dançando ela sente a perfeição dentro dela a gente começa a sentir esse não não perfeição na medida que a gente vai ampliando aqui a gente vai ampliando aqui na medida que você vai crescendo enquanto é pequena para mim você direcionar uma criança pequena põe o braço direito põe as costas direitinha quando ela está dançando o seu perfeito balé para mim isso é muita interferência sabe é falar a ela quando ela não está pronta sabe falar a ela o que você está sentindo essa perfeição que você está sentindo não é real então ela começa a duvidar dela própria são detalhes que levam depois a um adulto um adulto cheio de insegurança né cheio de mas eu prefiro assim março tá lançando você está aqui está está ótimo sabe está perfeita é perfeita mas você não acha que isso pode também criar uma desculpa uma um disparate também dentro da criança se ela está tendo de repente um feedback do mundo que tipo pô cara isso aí está muito ruim que está fazendo aí não mas minha mãe falou que está legal está bom você acha que você entende sim eu entendo eu entendo sim é assim eu vejo que a gente está em um momento de mudança sabe e esse momento de mudança essa transição ela não é simples e se tem desafios mas se a gente olhar o desafio e isso murchar a nossa mudança como é que a gente muda eu sei talvez uma menina que eu estou trabalhando para ela ficar forte bom o que eu tenho observado é que quando as crianças se sentem fortes dentro elas não atraem isso de fora delas e se elas atraírem para elas elas não estão em um lugar de muita importância dentro dela porque se ela está forte dentro não tem muita coisa que avale ela lá fora mas no caso que acontecer primeiro eu te falo trabalhe mais a confiança dela porque se ela traiu isso é porque a confiança dela não está tão confiante está trazendo desafios mas se a gente se focar nesse impacto que tem porque a gente está trazendo algo muito novo que a gente precisa e não é fácil trazer um novo trazer mudança onde tem estancamento estagnação estagnação quando está tudo parado está quieto você traz uma onda de movimento onde está quieto e é lógico que vai ter um pouco de sabe mas se a gente se foca nesse no conflito olha para mim criar a escola lá em Piracanga eu me me isolei eu não quis ver mais nada eu só me dediquei a criar a escola não vi mais nada na minha vida que aquela escola porque se eu fosse olhar para trás os conflitos as coisas as dúvidas vinha tudo para cima de mim como é que eu ia criar uma coisa nova eu só vi possibilidades eu só vi positivo só olhar para o positivo e criar se ocupar em criar porque quando você começa a olhar para fora o impacto que cria e aí começam as dúvidas aí tira a tua força e aí já a empolgação já vai-se embora e aí já é difícil não sei a experiência é essa claro e não ia te perguntar e você teve questões assim problemas assim de ordem jurídica enfim que pensaram que você está louca você não pode fazer isso como assim sim mas assim todas as escolas que eu observo que elas estão sendo criadas todas têm seus desafios um é problema jurídico outro é problema financeiro outro é problema de fofoca no bairro não importa desafio você sempre vai ter ele não para e ainda bem porque são os desafios que fazem você movimentar e criar força e confiança dentro de você cada desafio desse que eu ultrapasso mais forte e mais mais válido ainda está mais vivo ainda está isso novo dentro de mim é incrível poderia pensar que me enfraquece não me enfraquece nada vou para frente mas é isso tem que ir para frente não posso me entregar ao desafio tudo bem eu resolvo ele mas não é a minha prioridade a minha prioridade é ir para frente entendeu e fico mais forte ainda e quanto mais forte fica dentro de mim os desafios que vão chegando eles são diferentes antigamente no início eu tinha tanta insegurança do que eu estava fazendo que você não imagina o que que era de repente eu ia dar um curso e tinha pessoas lá questionando quanto na medida que vai caminhando o negócio vai ficando mais claro e mais forte graças a esse desafio as questões tudo vai vai se dissolvendo porque não tem questão dentro não tem questão fora tudo que está dentro está fora dentro não tem enfrentamento fora fala de novo dentro perdeu a sua voz não tem enfrentamento se não tem enfrentamento dentro não tem enfrentamento fora de você em relação a você não pode ter se tem um enfrentamento fora de você vindo até você atingindo você porque tem dentro então resolve fora mas resolve dentro logo melhor fantástico e quando a gente tem evolução desafio vai ter e é isso mesmo muito bom muito bom muito bom conversar contigo fantástico super enriquecedor tudo que você trouxe e eu ia falar que no final eu peço um presente uma contribuição uma dica mas acho que tudo que tu falou foi tão rico que eu não tenho nem eu não tenho nem cara de pau de pedir mais nada assim acho que foi bem bem pleno ao mesmo tempo vazio no sentido de que não há nada há que parar se observar se resolveu resolver os meandros interiores e a coisa vai simplificando e acho que em relação aos nossos filhos segue assim conforme vai seguindo com a gente sim se você quer fazer uma coisa para o teu filho faça para você porque não pode fazer mais nada faz você por você mude você dentro de você e aí você realmente está fazendo alguma coisa para o teu filho você querer que o teu filho é muito louco porque a gente quer que o mundo mude é um pouco essa falta de responsabilidade que o outro mude até que meu filho mude a minha mãe me falou um dia eu quero que você seja feliz eu fui para a vida para ser feliz para a minha mãe ser feliz não dá se você quer que o teu filho seja feliz procure a tua felicidade abre o caminho para ele mostre por onde que é mas para você mostrar onde que é você tem que andar senão como é que você sabe chegar fantástico foi Ivana então olha eu vou te agradecer mais uma vez enfim poxa é fantástico a gente está em contato via e-mail e tenha um maravilhoso dia e obrigada então gratidão um prazer viu um 2 2 3 3 1 2 3 2 4